Olá, marhaba pessoal! Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto, e estamos a poucas horas do encerramento das vendas do curso de árabe intermediário. Conforme o previsto, acabei de conversar com o pessoal do suporte, restam pouquíssimas vagas. Se você ainda não adquiriu, dá tempo até meia-noite de hoje, dia 16 de agosto. Estou gravando esta videoaula para trazer mais uma vez à tona a resposta de uma pergunta muito bem feita na terça-feira durante a live. Muita coisa boa foi falada lá, mas duas perguntas me chamaram a atenção, muito coerentes. Uma delas eu já respondi para você nesse vídeo aqui, se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo, onde eu respondi, aprender árabe com o livro ou com as plataformas? Por favor, no fim dessa aula, o link está aqui embaixo, se você não assistiu, assista também. E nesta videoaula, trazer à tona aquela pergunta é o seguinte, Professor, se eu adquirir o árabe nível 1 e o árabe intermediário, dá tempo? Eu consigo fazer em um ano? Pergunta excelente. Vamos aos fatos. O árabe nível 1 tem 29, perdão, tem 31 aulas, na verdade o árabe intermediário que tem 28, o nível 1 tem 31 aulas mais 3 de bônus, que são videoaulas, o intermediário tem 28 mais 3 bônus, então aqui temos 34 e 31, totalizando assim 65 videoaulas. O cálculo é simples, o ano tem 365 dias, nós temos aí aproximadamente um pouco mais do que 5 dias por aula. Para você, de repente, que não está entendendo bem o que eu estou fazendo, é o seguinte, após a compra das plataformas, tanto o nível 1, o intermediário ou o combo, você tem um ano, exatamente um ano, 365 dias, após a compra para fazer essas videoaulas. Alguém perguntou, desculpe, esqueci o nome da pessoa, Professor, dá tempo de fazer um ano? Aqui está a sua resposta, dá e sobra. A cada 5 dias, uma aula, você totaliza os dois. Lembrando que hoje, como eu disse, dia 16 de agosto, poucas horas restam até a meia-noite, a meia-noite, o carrinho, o carrinho para a venda do intermediário e do combo, são fechados. Encerrou-se. O árabe nível 1, o árabe iniciante, fica no ar como já está desde agosto. Então, se você ainda está indeciso, restam poucas horas aí para você pesquisar. Tem uma videoaula aqui explicando mais, tem uma aqui também dentro dessa plataforma, estou deixando os links aqui para você. De repente, você pode assistir, como eu sugeri, a aula falando do livro e as plataformas. A live, a live ficou longa, uma hora e pouco, tá? Não sei se vai dar tempo de você assistir inteira, mas enfim. Tem o depoimento do Pedro, Shokran Pedro. Gentilmente nos mandou um depoimento lá do Pará, ele está de férias. Se você não assistiu também, estou deixando o link aqui. Enfim, lembrando que, no fim das contas, você tem 7 dias para voltar atrás. Então, digamos aí que você ainda está em cima do muro. Será que vale a pena? Será que eu vou aprender? Será que realmente é tudo isso que estão dizendo? São aulas boas? É fácil de acompanhar? Faz o seguinte, adquira o combo, que eu acho ideal, porque daí você ganha 20% de desconto neste. Ou, eu já falei, se você se sente já dominador, dominando, né? Se você sabe já o árabe básico ali, você de repente tem um livro, já estudou um ano, um ano e pouco, ou aprendeu com outro professor, já aconteceu isso também, você pode adquirir só um intermediário. Esse também, à meia-noite, se encerra as vendas. Mas, como eu estava dizendo, se você ainda está em cima do muro, você pode fazer o seguinte, você faz a compra e você tem 7 dias para desistir dela independente do motivo. Eu insisto, pessoas que, muito poucas, nesses 8 meses, dá para contar nas mãos, aqui, nas duas mãos, quantas, por algum motivo, após a compra, voltaram atrás. Mas, ali tem um campinho que diz motivo apenas por questões de controle, tá? Você pode até deixar no branco se quiser. Deixando bem claro, então, até 7 dias, devolução total do seu investimento, sem prejuízo algum, tá bom? Àqueles que já adquiriram, estamos hoje, então, no fim dessa maratona da Semana do Árabe, a Semana de Vendas. A vocês, meu, muito obrigado. Como eu disse, eu, quando gravo as aulas, quando faço isso aqui, eu, sinceramente, estou pensando exatamente em cada um que está adquirindo, que está investindo tempo e dinheiro nessas aulas. Isso, então, de verdade, me faz fazer sempre mais e melhor pensando em vocês. Shukran Jazilan, muito obrigado. Espero não decepcioná-los. Sei que não vou. Tenho um e-mail exclusivo ali dentro para qualquer dúvida. E eu já disse, eu capricho demais nessas dúvidas que vêm. Geralmente, é uma dúvida pequena, eu capricho ali exatamente para ensinar mais, aproveitar o contato. E vamos nos vendo por aqui, Inshallah. Um grande abraço, bom fim de semana e até a próxima, Inshallah. Salam.